O que é isso? Parte do Felipe Ling, e vai ter parede Pode ter um all-break já de início, preferir o hard knockdown Com o setup pra levantar, pegando Dark Fox muito bem, tem a pressão Conseguiu o hard sweep, pode ser uma situação Agora vantajosa, Airtatsu Ótimo launch, novamente Felipe Ling Precisou de dois launch na luta, pra destruir o HP Do Dark Fox, conseguiu, cara, três launch Saiu pescando E minando, tô, e minando, perdão Todas as opções do Dark Fox Tenta outro launch, mas tem o set-step De back turn, cara, apelando muito O Felipe Ling, muito criativo nas jogadas Vamos ver o que o Dark Fox consegue fazer pra se adaptar nessa situação Quatro em counter hit, não tem a Ótimo low parry, sabe que o Dark Fox ali Prefere o hard knockdown pra pensar um pouco Pra ter um pouco de espaço, grab, tomou Pedala, se jogou no canto Isso é muito complicado, tenta o dive, cotovelada Tomou low, mas não foi garantido A OP, tenta o launch novamente Consegue o hop da Ling, muito bem jogado Pelo Felipe Ling, inclusive Vem ali destruindo o Dark Fox Que precisa se adaptar urgentemente, tem a sua barra I-X ali Do Street Fighter 4, ela faz uso dela agora Tem o setup com o dive da mão flip A OP 3 Hard sweep, tenta ali o flip dive, hop E segundo prego no caixão do Dark Fox Vem jogando muito bem pra cima do Felipe Ling Vem castigando essas opções que ele tem Sempre que tá dando certo, né Como ambos se conhecem também Tem essa adaptação de jogo, né Sempre mostrar o segredo que você não usa no free play Conseguiu ali o... O Karate Shop, perdão Travei O Karate Shop do Akuma Que é aquele golpe que ele vai por cima, overhead Dá dois pedala Ali, fazendo uma agressão familiar em cima da Shiaio Botões Vem convertendo pro canto, vem carregando Vai doer Prefiro o setup Conseguiu o AP, back turn E o primeiro prego no caixão Vai pro Dark Fox Tá sendo ali enterrado Já olha pra mulher e fala Meu Deus Eu vou morrer hoje Olha a cara ali dos jogadores meio emocionados Dark Fox falando Caralho, mano Vem pra casa, véi Não dá, não E é isso aí Vamos aí pra segunda luta Opa, botei um ponto pro Dark Fox Que é isso, produção? O ponto seu, caralho Felipe Ling, 1x0 Já bate ali na perna Falando, ô porra Tá bravo o Dark Fox ali Ótimo low parry Na tesourinha do Felipe Ling Como estava em float Não tem muito o que fazer Vai sendo ali meio castigado Back turn em parte do Felipe Ling Vem castigando Tá na mente Hard sweep do Dark Fox Conseguiu o launch agora Muito jogado pelo Dark Fox Akuma vem carregando Tem um ótimo poder de double carry Conseguiu Ball carry Tatsu Vem castigando a vida do Felipe Ling Não sabe muito o que fazer Chute embaixo O Hadouken Clássico ali do Street Fighter 2 Consegue bater o primeiro prego No caixão do Felipe Ling Lembrando que o Felipe Ling Tem ali o seu primeiro ponto Bono low parry Vem marchando pra parede muito bem Conseguiu converter na melhor situação possível Lembrando que ainda não teve o wall break Tem a tesourinha Bom wake up Parte do Dark Fox Pode manter ali agora o espaçamento Tem um canto Tatsu Bom jeito de escapar Mas saiu ela por elas No caso Dei uma boa punição Do Dark Fox Com um Hadouken Dark Fox, perdão Hard sweep Pode buscar Ótima Contra-ataque do Felipe Ling Tem a parede agora Pode buscar esse round Agora não dá Shoryuken tá vivo Fez ali o Fox Dash E chute embaixo Não, chute forte Não, chute fraco Perdão Agora sim Um chute forte Hard sweep Bom set-step O Felipe Ling Agora parece que o jogo virou Não é mesmo O Dark Fox conseguiu meter Dois pregos no caixão ali Com um pouco de facilidade Em cima do Felipe Ling Pelo jeito os dois tem Bastante matchup ali Os dois estão jogando bem Emocionados Tenta o reset Não dá muito certo A tesourinha Vem jogando bem agora O Felipe Ling Pode ter Esse momento Bom wake up Vai ter all carry Bateu Preferiu Open reset Boa jogada Mas a defesa Foi superior do Dark Fox Converte ali com agarrão Consegue o launch E é isso O primeiro prego no caixão Do Felipe Ling Foi colocado E comemora o Dark Fox Agora é a neguinha É a definitiva Vocês viram aí O Guará ali O Rony Falando Não tem pagode Temos ali Temos ali Pouquetai do lado Temos o Nosso querido Carvalho ali Muito legal A galera toda aqui Quem não pode vir Infelizmente Espero que esteja gostando Da nossa stream E foram pro rematch Foram no Infinite Azure De noite Então Sem parede Sem mata Pro Akuma Danine Então Ótima partida Com o Messi Counter hit Dive Vem castigando Agora O HP do Felipe Ling O Dark Fox Parece que está Muito mais confiante Na match Consegue Counter hit Ali Quatro neutro E vem marchando Muito bem jogado Ali A conversão máxima Da situação Sem parede Preferiu Oumbrada Ficar plus 3 de vantajoso Agora Para o Dark Fox O Felipe Ling Precisa Adaptar a match Bom O OP ali Fazendo O low profile Setup Low Vem castigando Agora E Parece que o jogo Virou Ou não Ou sim Ou não Dark Fox Consegue Mais um prego No caixão Do Felipe Ling Felipe Ling ali Já a família Já está discutindo Se desliga os aparelhos Se não desliga Focus Botões Medio Hadouken Vem castigando agora Dark Fox A família já vem concordando Ali Desligar os aparelhos Do Felipe Ling Já tem Nossa Que bloqueio Perfeito Do Felipe Ling No slide Todas as vezes Que teve a investida Do Dark Fox Foi nombrada Para ficar plus Dessa vez Ele tentou variar E estava super Do Felipe Ling Já mostra o conhecimento De match De ambos os jogadores Devem jogar junto Ali Do mesmo time Como eu disse Os cariocas Eu acho Que o nível Dos cariocas São muito fortes Eles são muito Unidos Nesse tipo De situação E agora Fica complicado Para o Felipe Ling Fica difícil O Felipe Ling Já está Com o pé na cova Os pregos O caixão está quase Fechado Vamos ver se dá Um balanço Ali Bom roll Roll catch Inclusive Saiu do agarrão Muito inteligente Dark Fox Bom launch Do Felipe Ling Tem jogo ainda Vamos ver a conversão Que ele vai fazer Preferiu ir para o Dando dessa vez Sem setup Sem firula Deu um Tento launch Hard sweep Parte Dark Fox Tento launch Novamente O Felipe Ling Fica complicado Conseguiu Launch Meu amigo A música do Gaio Vai tocando de fundo Volte para casa E seja um homem de família Tenha investida Prefiro ir tranquilo Vendo o footsie Jumping kick Pode usar as barras Agora Ótimo Fox Tesourinha Vai ganhar O round Não ganhou Conseguiu na voadora E reclama O Dark Fox Mas o Felipe Ling Falou Não fecha o caixão ainda Tira ali O algodão Do meu nariz Que dá Link agora Vem reagindo Hard sweep Parte Dark Fox Vem suave Ótimo Launch Bate na perna Dark Fox Muito emocionado Na partida Falando Caralho Launch Lembrando que a última luta Ótimo Hop Em cima Do low Do Dark Fox E olha só Quem tá entrando no caixão agora Quem já tá vestindo o paletó É o Dark Fox Felipe Ling Vem saindo Vem trocando as posições agora Lembrando que tem uma garra agora É o último round De todos Tem uma barra X Pode fazer bom aproveito Com a missão máxima da situação agora O Dark Fox Vem fazendo floating Tá muito escalado Não encaixou o dive Lembrando que Não tem pra que set up Não tem pra que parede Medio Hadouken Vem castigando agora O Dark Fox Não quer entrar no caixão Não vai dar nenhum Passando o terno pro outro Investida Conseguiu Tatsu Muito bem jogado Pronto Correct Não matou E X Vem na pressão agora Felipe Ling Pode virar Botões Conseguiu o launch Olha só essa partida Nos amigos Felipe Ling Pode respirar ainda Não tem o set up Conseguiu o low Volta pro neutro Um botão ali Ótimo Desvio Do low Agora entrou O range drive E agora Meu amigo Felipe Ling Tá dando a vida Tá jogando a luta Da vida dele No launch Olha o set up Que tá fazendo Pra cima dele AOP Tenta o botão clássico Faz o hop Meu Deus do céu 15 segundos na tela Situação muito complicada Valendo a ficha Valendo a ficha Tenta ali O treino O treino O treino Para o Dark Fox Muito bem jogado Meu amigo Para o Ten смichel Tenta ali E aí Tenta ali